O que que tem aí, Corinthians e Goiás? Vamos lá. Vou botar o campinho, então. Vocês já sabem quem vai jogar? Ah, tem um esboço. Tá bom, bota lá. Carlos Miguel, que tá jogando muito. Bruno Mendes, que do Internacional pro Corinthians. Ele não joga nada no Corinthians. Parece que ele pipoca. Robert Renan, craque. Raul Gustavo, pão de bola. Lucas Piton. Não tinha que ser Piton. Tinha que ser Lucas Cobra Verde. Rony, Michael, Ramiro. Três volantes. Mosquito, Giovanni e Matheus Vittal. O que que você pensa desse time pra enfrentar o Goiás? Tá com 54 pontos. E precisa também ter um entendimento do G8, né? É, na verdade o Corinthians tá pensando na quarta-feira, né? Poupa todo mundo. Vai com um time alternativo. O Corinthians tá com um aproveitamento ruim fora de casa. E vai com esse time todo mudado, né? É difícil pro time. É um time sem entrosamento, sem consistência. A gente tem sofrido muito pra jogar fora. Quando mexe assim, a gente sabe que o Goiás também tá tentando... Tá certo ou tá errado ele fazer isso? Sair de uma situação... Ah, tá certo. Tem que pensar na quarta-feira. Não tem como você pensar em botar um time titular pra desgastar, perder jogadores importantes pra uma final que tá empatada, né? O jogo é difícil lá no Rio, claro que é, mas tá empatada. Um empate não seria ruim, mas se ganhar o jogo vai pra 57 pontos, né? Encosta meio que no Internacional. O que pensar disso, meu querido Souza e Fernandinho? Não tem muito o que fazer, não, ele, né? Tem um jogo importante na quarta-feira, ele tem que ir com o time... Tem nada, gente. Por vocês dois, vocês estão comentando fazendo média. Não, porque... Porque vocês acham que o Corinthians perdeu pro Flamengo? Fala a verdade, pô. Não, eu acho que... Não o quê? Eu acho que perdeu. Então, do pensamento de vocês, vocês deveriam pensar o contrário. Mas tem uma oportunidade, não. Não, joga com o time titular contra o Goiás, porque já perdeu. Não é, ou não? Não, mas quem administra o futebol do Corinthians não pode pensar assim. Ah, não, mas vocês dois deveriam falar isso. Mas eu posso. Eu acho. Vocês podem mesmo. Posso. Mas vocês não falaram. Eu acho que dá pro Flamengo. Você pode falar o que você quiser. Então, pois é, eu falei que o Corinthians não deve ser campeão, que deve ser campeão é o Flamengo. Não, não, você não falou isso, não, Veloso. Você falou que quando saiu, já era vice, lenço e fralda. Jogadores sociais, pois é. E fralda. Eu acho que... Jogador Zé, vocês têm que entrar com fralda aí. O Veloso, para vocês entrarem com fralda, geriátrica. Aí pode fazer cocô, pode fazer xixi, pode fazer tudo. Aí, ó, Fagner, entra com fralda. Cássio entra com fralda. Fábio Santos com fralda. Renato Augusto com fralda. Mas se ganhar, nem com fralda você entra aqui. E aí, senhor? Eu não falei de fralda. Eu não falei de fralda. Mas deu uma risada. Você faltou com respeito também. Não, eu não, eu não. Não, falar a verdade é faltar com respeito. Eu acho que o Flamengo é favorito e vai ganhar o que... Não, não, vocês não falaram que é favorito. Vocês falaram que... Não, o Veloso disse. Vocês falaram que o vice já estava... Não, o Veloso falou que... Que nem adiantava jogar. Tá certo isso, Flamengo? Não, o jogo é jogado, mano. Então, aí o outro vem. Essa aí eu sei. Aí o São Paulo pode encarar o Palmeiras para o Coríntio. É, essa aí. Para o São Paulo pode encarar o Palmeiras. O Coríntio... O Flamengo não pode. Não, não pode. Ué. Agora ele assumiu. Ele assumiu. Tetinha, vai. Eu não assumi nada. A identidade dele. Não assumi identidade nenhuma. É só questão de coerência. Isso aí. É ter coerência e ficar tudo certo. Coerência no... Isso aí. Um falou que ia entrar de fralda. O outro falou que já era vice. Aí tem que ter o lenço ontem. Hoje já é fralda. Não, antes de ontem o lenço vai estar fralda. Esse aqui falou que tinha que pegar a virose. Se o Corinthians ganhar, meu irmão, vocês não... É uma semana de suspensão. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai estar aqui. Não vai acontecer. Vai estar aqui. Não vai acontecer. Fica tranquilo. Acho legal desse jogo é o Maicon. De repente ele pode jogar no Maracanã. Está escalado, pode entrar no time. Eu só torço para não ter problema de torcida. Ministério Público não queria torcida. O Corinthians fez a intervenção dele. Eu sei que você acha isso legal. E eu preciso ficar com a avaliação do Ministério Público. Eu acho justo. Sabe por quê? Porque 50 bandidos não podem mandar em 30 milhões. As pessoas não podem... Quem é do bem não pode ser prejudicado para aquela pessoa que foi do mal. Se fosse assim, não teria torcida única em São Paulo. Então, mas eu penso igual. A gente não consegue controlar. Não, eu penso igual. Infelizmente. Então, quem é do bem, você não pode ir no campo. Quem é do bem, não pode ir no metrô. Está acontecendo a realidade. Mas a maioria é do bem. Então, quem é do mal leva-se para vantagem. Está errado. Mas é o que está acontecendo. Tudo bem, mas está errado. Está errado. Está errado. Está errado. Lógico que está errado, nesse momento. Então, segui. E aí Tchau. 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 Tchau.